Bom, e agora a gente aproveita para falar de uma outra exposição, que é a Exposição Agropecuária de Goiânia, que já começa hoje. Até o dia 27 devem passar pelo Parque da Nova Vila mais de 1.500 animais de raça. São realizadas de forma simultânea a 50ª Exposição Agropecuária de Goiânia e a 8ª Exposição Internacional do Nelore. As mostras ocorrem de hoje até o dia 27, no Parque de Nova Vila. Ao todo, são mais de 1.500 animais. É uma exposição que, por não ter os shows, aqueles grandes eventos, ela é mais voltada ao produtor, ao técnico, e com isso dá uma condição maior do pessoal se planejar, adquirir equipamentos, programar a sua propriedade lá com a sua nutrição durante o ano inteiro. Uma das atrações da exposição é essa raça aqui, que começa a ser introduzida na pecuária goiana. O Senepol mistura gado britânico com africano, cruza a alta qualidade da carne europeia com a resistência ao nosso clima. Existem premiações de até 18 mil para expositores. A programação conta com leilões, julgamentos e palestras. A Expo Ag já pode ser considerada uma das maiores do Brasil. A quantidade de animais, cerca de 1.500 animais inscritos, torna essa uma das maiores do Brasil. Isso é uma honra para Goiás poder realizar e é bom salientar. O produtor goiano, concorrendo com todos os produtores do Brasil inteiro, mostra um bom trabalho, mostra que é muito bom em termos de criação e que gosta realmente do que faz. Isso para nós é uma honra, a SGPA se sente muito satisfeita de poder realizar um evento dessa magnitude.